Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Keren Apu, que sejam bem-vindos a mais um vídeo de review aqui no meu canal. No vídeo de hoje vai ser dedicado especificamente para cabelos. Tem muitas pessoas que perguntam como eu cuido do meu cabelo, eu sempre tô mostrando aqui os reviews dos produtos que eu venho usando no meu cabelo. Eu tava com o cabelo escovado essa semana e eu lavei ele hoje. Hoje esse vídeo é dedicado especificamente para os produtos da Aromass. Como eu falei pra vocês, eu tive muita queda de cabelo por conta do meu corte químico. Por conta da minha alergia também, eu tive bastante caspas, muitas caspas, ainda mais nessa parte de baixo. Porque eu tava passando os cremes e isso acabou acumular aquele creme e começou a me dar aquele sebo no cabelo, sabe, aqui embaixo. Principalmente vocês que tem o cabelo oleoso, tenho certeza que vocês conseguem me entender. Porque quando o nosso cabelo é oleoso, a gente acumula aquela caspa e fica aquela coisa toda cheia de sebo no cabelo. Então, no vídeo de hoje eu vim dar a solução para os problemas de vocês. Dermatite no couro cabeludo, queda de cabelo, seborréia, caspas. Agora eu vou explicar pra vocês sobre o primeiro shampoo, que é o 5A. O primeiro produto que eu vou apresentar pra vocês é o 5A da Aromass. É um shampoo purificador líquido. Ele purifica sua dermatite, ele ajuda o tratamento de dermatite, tratamento de caspa. Ele faz uma limpeza profunda e reduz a caspa no couro cabeludo. Nós, cacheados, entendemos que a gente usa muito creme. E como a gente usa muito creme, isso acaba dando caspa no nosso cabelo, entendeu? Então é sempre bom estar usando produtos anti-caspa no cabelo. Um produto que possa fazer limpeza completa, possa dar saúde pro seu cabelo. Barmass 5A ajuda a deixar o cabelo macio, sem caspa. E também ajuda o crescimento do capilar. Como vocês sabem, eu parei de cortar o meu cabelo aqui do lado. Que eu já tô até estranhando, porque é a primeira vez que eu tô deixando ele crescer bastante. Então ele tá ajudando bastante o meu cabelo crescendo. Desde a hora que o meu cabelo já tá grande o suficiente, eu vou usar ele todo, sabe? Do mesmo tamanho. Então eu venho testando produtos que ajudam no crescimento do cabelo. E também ajudam na limpeza, no aspecto do cabelo, nos fios do cabelo. Porque também não basta só fazer o cabelo crescer. O cabelo tem que crescer saudável, né gente? Agora eu vou mostrar pra vocês o segundo shampoo. É o shampoo Aromass Antiqueda. É um produto fortificante que protege o mecanismo do seu couro cabeludo. E ele possui nutrientes necessárias para a nutrição do cabelo. E mantém o cabelo forte, saudável e com vida. Lembrando que esse shampoo é um shampoo 0% de dimeticone e sem preservativos químicos. São todos preservativos naturais. Dá pra ver aqui na capinha dele, já tá mostrando. 0% de dimeticone. Lembrando que eles têm um cheiro maravilhoso. Esse cheiro me faz lembrar de alcalíquo e hortelã. É um nome sujo de alcalíquo e hortelã, pelo menos pra mim. E eu adoro usar produtos com cheiro no meu cabelo. Porque eu amo ficar com cheiro no cabelo, sabe? Porque todo mundo sempre tá pegando no meu cabelo. Então pelo menos vão pegar e vão sentir o cheiro no meu cabelo, né? Agora eu vou mostrar um breve tutorial da aplicação do produto pra vocês. Pra poder mostrar pra vocês como vocês podem aplicar o produto no cabelo. Ele tem essa pontinha aqui, especificamente pra você colocar diretamente na sua raiz do cabelo. Então eu vou mostrar tudo pra vocês aqui. Então gente, agora eu vou mostrar pra vocês o tutorial de como usar o shampoo. Ele é um shampoo que é fácil de ser usado, porque ele tem, olha... Ele tem essa tampinha dele, que dá pra você fazer a aplicação no seu cabelo mais fácil. Então o que é que eu vou fazer? Vou soltar o meu cabelo primeiramente. Soltei o meu cabelo. E aí você vem, olha, e divide ele pra você poder aplicar ele no cabelo. No couro cabeludo. Lembrando que é um shampoo seco, então você não precisa molhar o seu cabelo pra fazer a aplicação do produto. Você abre o produto e aplica diretamente no couro cabeludo. Olha, aplicou no couro cabeludo. Aí você vem, olha, e massageia o cabelo. Tá vendo que ao momento que você massageia ele, ele já vai fazendo a espuma. Então ele vai tratando diretamente no couro cabeludo. Tirando toda a dermatite, toda a caspa e ajudando no crescimento capilar. Então lembre-se sempre de passar diretamente no seu couro cabeludo pra que possa tratar diretamente no seu couro cabeludo. Eu vou passar nessa parte do meu cabelo, porque é a parte que eu tô tendo dificuldades pra crescimento. Então você vem diretamente no couro cabeludo assim. Você vem e massageia. Tá vendo? Você pode ver que você não precisa molhar o seu cabelo pra fazer a aplicação do produto. É um shampoo seco. Então você não precisa molhar o seu cabelo pra fazer a aplicação do Aromass. Aqui. E é assim, gente, que faz a aplicação do produto. Só continue fazendo os movimentos pela raiz do seu cabelo e ver o resultado do produto. Lembrando que você tem que estar sempre utilizando o produto pra você poder ter o melhor resultado.